Realidade A qualquer hora A qualquer preço Imperialismo Como uma grande vitória Somos extremos E nos acompanhamos Todos nossos inimigos Preguinosos Declarados em vontade E devoramos os omissos Guerras enfermas Heróis amônicos Operações Especiais Batalhão O ex-fimido Não me curva A quantidade de cidades O ousadia Entretando a realidade Vitória sobre a morte A nossa glória não respira Batalhão O ex-fimido Não me curva A quantidade de cidades O ousadia Entretando a realidade Vitória sobre a morte A nossa glória não respira Realidade Desse terror Intimidade Serão os primeiros Irmãos Esta equipe sempre volta Compartendo outra criminalidade A qualquer hora A qualquer preço Idealismo Idealismo Como marca de vitória Como estrema E de dia Compatriamos Todos nossos inimigos E final Reclamados em vontade E devoramos os omissos Guerras sem préguas Heróis anônimos Operações Especiais Tchau 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 Tchau